Como é que é, pessoal? Aqui é o Sylvester, das Mental Predations, também conhecido como é o Exhibit. E ontem disse que hoje ia fazer um pequeno vídeo a explicar porque é que não têm saído vídeos novos e a explicar um bocadinho a situação que as coisas têm passado em Portugal. Antes de mais peças a desculpa pelo barulho que está de fundo é porque eu estou numa casa que não é a minha, quer dizer, a casa é a minha, está dentro. Isto aqui, não sei, é uma quinta e depois tem várias casas cá dentro. Tecnicamente são todas minhas, mas mora aqui outra pessoa. Não interessa. Estou em casa, não é propriamente a minha, porque não interessa. Não interessa. Eu depois. Não interessa. E eu queria explicar porque é que não tenho tentado sair vídeos. Basicamente porque eu só pré-programei vídeos até dia 4 de Agosto. Foi quando dei o último episódio de Let's Play Dead Space. Não estava à espera de ficar cá tanto tempo, mas vou ficar até ao... Porquê é que parece que eu estou sempre lá para o Sítio e a Rafa mesmo quando eu olho? Não sei. Infelizmente não tenho mais vídeos preparados, mas vou ficar até o final de Agosto, ou possivelmente até aos primeiros dias de Dezembro, não mais tarde que a primeira... Dezembro. Primeiros dias de Setembro, não mais tarde que a primeira semana de Setembro. Portanto, só aí é que eu vou poder começar a fazer vídeos. Tentando gravar alguns vídeos do Discovering Life e tenho outras coisas ainda preparadas, mas não os posso pôr online porque não tenho maneira como editar. Aliás, ainda estou para descobrir como é que vou pôr este vídeo online. Estive agora a ver e dá para fazer pela aplicação oficial do Youtube, mas provavelmente eu não vou conseguir configurar coisas de jeito, como por exemplo descrição e essas coisas. Em contrapartida, eu vou começar a fazer as pequenas partes em que eu falo no Discovering Life. Não é só a parte de falar, também tenho gravações de outras coisas, de cabragem nos carros e coisas assim. Não é dessa. Depois venho. Vou começar a... partes assim como eu falo, vou começar a limitar a 5 minutos, que é para depois não ser demasiado grande. E depois pequenas partes de 5 minutos em que eu conto de histórias que têm acontecido. Enquanto acontecem, por exemplo, aqui um pedaço de um vídeo em que acontece x coisa. E depois uma pequena parte de 5 minutos eu falar e depois outra parte assim. Mas depois logo, é das maneiras de fazer isso tudo. E... basicamente... Ah! Agora também sou muito mais social. Vou tentar deixar os links na descrição para o Facebook do Mental Productions, o Twitter do Mental Productions. E o Facebook do Mental Productions é mesmo só para mais de vez em quando podem fazer alguma atualização. Portanto, deixarem gosto. Não vai esborretar o vosso feed de notícias com precarias de uploads automáticos. Se quiserem ser notificados de todos os uploads que o canal faz, podem sempre selecionar a opção de receber um e-mail cada vez que o canal Mental Productions faz um upload. Ou então podem nos seguir no Twitter, que é basicamente uma plataforma de tweets automáticos para quando fazemos um upload. e eu agora também já tenho um Twitter pessoal e um Instagram pessoal. Eu sei que é um bocado narcisista estar a dizer isto, mas é daquelas coisas... Se vocês veem os Discovering Lives é porque, até certo ponto, pelo menos têm interesse em saber o que é que se passa comigo. Então, agora, tanto o meu Facebook, porque muitos subscritores, pelo menos no mês que eu reconheço como subscritores, mandam pedidos de amizade e eu lamento, mas não aceito pessoas. Nos meus amigos do Facebook há menos que eu conheço pessoalmente e já tenho interagido com essa pessoa. Portanto, o meu Facebook tem aquela opção de pita de swag de 13 anos dos subscritores. Portanto, se quiserem subscrever, vou deixar o meu Facebook na descrição. Se quiserem o Twitter, eu vou tentar deixar um link na descrição. Se quiserem o Instagram, eu vou tentar deixar na descrição. Isto é tudo muito bonito, até ao momento em que eu descubro que não vou conseguir descrever nada. Mas vou tentar fazer isso no computador. E pronto pessoal, estou-me rarredo de saudades de jogar qualquer coisa, de fazer vídeos para o canal e tudo mais. Mas, tem que outra partida. Tentado a ser um verão excelente. Como podem ver, estou-me cá de poucareca. Não tem propriamente uma explicação especial. Um dia, simplesmente, acordei e estava a ficar com a bola grande. O cabelo já estava, tipo, por aqui. Então, caminhos. Então, tinha tipo... Tenho aqui uma máquina de cortar o cabelo. Portanto, feio. Máquina zero. Já passou algum tempo, como podem ver. Achava-se... No meio das semanas, já esportou o cabelo. Não sei. É. Estou-me rarredo de saudades para jogar qualquer coisa. Estou reduzido a jogos flash. Se tiverem alguma ideia de algum jogo que eu possa jogar no meu portátil, por favor, deixem-me nos comentários. Mas tenham consideração que o meu portátil não é nada especial. Não é nada especial. E eu não tenho rato, portanto. Estou reduzido a jogar jogos flash. Tower Defense. E pronto, pessoal. É essa pequena podética que eu tinha para vos dar. Final de Agosto. Mais tardar, início de Setembro, estou de volta à França. O que significa que vai haver vídeos outra vez. O que significa que vão voltar a ver Discovering Life. Mas se bem que o Discovering Life vai demorar pelo menos uma semanita e tarde, diria eu. Tendo em conta que são tantas coisas. Mas depois, assim que voltar, começo logo a fazer vídeos, nem que seja de Let's Play, ou mesmo para ter qualquer coisa no canal. E tenho algumas ideias de novos géneros de vídeos para fazer. E jogos novos para experimentar e pessoas novas para trazer para os vídeos. Mas até lá. Estou a passar férias, a divertir-me e tudo mais. E pronto, pessoal. Acho que é isso. Portanto, até à próxima. Fiquem bem e continuem a ter um excelente verão. Não se esqueçam de seguir os links na descrição. E vem mais e algo me rima? Não.